Você, já que a gente tá falando de militares, você trouxe essa semana na coluna aqui, começou a rolar um rumor aí de que o general Braga Neto seria um das cabeças por trás da minuta golpista que foi encontrada na casa de Anderson Torres. Você conversou com ele, né, então eu queria saber como foi essa conversa e o que é que ele disse em relação a isso. Bom, ele nega, categoricamente, que tenha discutido ou presenciado discussões sobre o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, foi a minuta encontrada na casa do Anderson Torres, que nada mais seria do que uma intervenção no TSE sob alegação de fraude, sob alegação de interferência no processo eleitoral e na qual, também a gente noticiou na coluna, viria acompanhada da prisão de Alexandre de Moraes. A gente noticiou na coluna que essa era uma opção discutida, foi discutida no Palácio da Alvorada, com políticos radicais, políticos radicais, sobretudo do Congresso, levaram isso, essa alternativa ao presidente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro chegou a ser alvo de debate, mas perdeu força rapidamente porque o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não encampou esse novo movimento, outros dirigentes partidários também não abraçaram o estado de defesa. Então, Braga Neto nega que tenha discutido, ele afirma que isso é uma especulação, ele fala, olha só o tanto de pessoas que teriam que estar envolvidas para ver um movimento desse, seria algo muito grande, então nunca chegou a ser cogitado, é pura especulação. E a gente também trouxe na coluna que, caso ele não seja abatido pelo Alexandre de Moraes no âmbito das investigações do inquérito das milícias digitais, um plano que o PL, partido Bolsonaro, tem para Braga Neto, é disputar o governo do estado do Rio de Janeiro em 2026. Lembrando que ele foi interventor na Segurança Pública do Rio em 2018. Lembrando também que ele foi candidato a vice com Bolsonaro, então ele realmente tem uma ligação muito próxima com o presidente. Obrigado, gente.